Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Relevem essa voz aqui meio foia, meio rouca porque, enfim, tempo muda, alergia, ataque e tal e pá Se eu tô com essa faixinha é porque teremos vídeo de cuidados com a pele E hoje eu vou falar pra vocês, na verdade vou testar esse adesivo removedor de cravos da Biore que eu recebi da loja Adoro Japão Assistam esse vídeo até o final porque tem o que, tem o que? Porque descontinho pra vocês, um descontinho mara Hoje estamos num cenário diferente Mas caso vocês não gostem, me digam aí embaixo, né? Porque eu tô testando esse cenário aqui porque parece que essa parte da casa é mais fresquinha Tô com o bracinho apoiado aqui Esse adesivo removedor de cravos é hipoalergênico ou seja, não vai te dar alergia Pessoas de pele sensível podem sim utilizar esse produto Vocês sabem que a minha pele é super sensível, né? Então, falem-me que é sucesso Aqui diz que ele remove instantaneamente os cravos e sujeiras limpa os poros bloqueados e reduz a oleosidade Vem 10 adesivos nessa caixinha Ó, gente, as caixinhas, as embalagens do Japão são muito fofinhas Tem vídeo aqui no canal dos recebidos da loja Adoro Japão Tem muita coisa legal Vou deixar aqui na caixinha de informações pra vocês verem Cada adesivo vem num saquinho, numa embalagenzinha única, tá? Então são 10 embalagenzinhas E veio com esse folheto Ó que legal Aqui mostra, ó, que tem que aplicar água por cima Tá vendo? Como colocar Né? A gente vai fazendo assim E depois Como retirar A gente vai retirar pelas bordas Lá veio o meu rosto com esse sabonete da COZE Ele contém ácido hialurônico É perfeito pra quem tem pele sensível, tá? E aqui diz que ele é um antioxidante E deixa a pele com sensação de hidratada E realmente, a pele fica super hidratada E esse sabonete vocês encontram também na loja Adoro Japão Abri aqui em cima O adesivozinho E é legal, ó, porque tem a parte indicando, ó Ai, que fofo Agora a gente vai umedecer Essa região aqui E acho que eu vou precisar de um espelho Ai, Jesus Boiê Boi, me ajudante, por favor Vem Ai, nossa, quanta eficiência Seu salário vai aumentar É o que eu quero Para uma caixa De uma caixa de pão de mel Vai aumentar para duas caixas De três Arfa Maria Que eu vou Exploração Vamos Remover E Opa Vou colocar aqui, ó No narizinho Acho que eu meio torto Vamos tirar porque ainda dá tempo Vou botar mais embaixo aqui, ó Ah Agora sim A mensagem para colar bem Beleza Agora esperar por volta de Dez, quinze minutinhos E remover Quinze minutinhos depois Voltei E agora vamos remover Tem que ser O adesivo tem que ser removido pela Borda, né Agora vamos lá Por enquanto Tá Sussa, né Tô olhando pra cá, ó Por causa do espelho Eita Pensou muito não Uh Gente Caraca Gente, é incrível Será que dá pra ver direitinho? Eu tô chocada Em Impact Tá, minha gente? O cheiro Não é um cheiro forte Tá Apesar de eu estar com o nariz entupido Eu fiz na minha mãe Gostou, mãe? Defeito? Tô legal Minha mãe tá com fone de ouvido Minha mãe Aí depois que ela Beleza a atenção Que eu tava gravando o vídeo Os meus seguidores Têm desconto Na loja Adoro Japão E vocês verão Agora Acessem o site Adoro Japão Para comprar Este adesivo Removedor De cravos Ele é super prático Rápido Ótimo Para a gente fazer Tipo Acordou de manhã Preciso remover os cravos Aí a gente lava a pele Aplica ele, né? No nariz Vai fazendo as coisas Depois remove Vai trabalhar Vai levar o filho no colégio Vai fazer o que tem que fazer Não é um produto caro É um produto acessível Vem Dez adesivos Tá? Pra vocês Então dá pra você usar Dá pra compartilhar Com a sua mãe Com a sua prima Enfim Com o pessoal Vocês podem utilizar Tipo Uma vez no mês Tem gente que utiliza De quinze em quinze Mas eu gosto de utilizar Pelo menos Uma vez no mês Também porque não é sempre Que a gente pode ir Na esteticista Para fazer Uma limpeza De pele E nem sempre A gente encontra Uma esteticista De confiança Né? Às vezes a gente não tá Com dinheirinho Sobrando no mês Então é sempre legal A gente se cuidar Em casa também E ele é um dos melhores Que eu já Utilizei Sim Já utilizei alguns Que o cheiro Era Horrível O cheiro Me incomodava Bastante Mas Com esse produto Não aconteceu isso Compartilhem esse vídeo Com o pessoal Que precisa remover Os crevinhos E tal E pá E pra conhecer A Ariquinha aqui também Não é mesmo? Não esqueçam de deixar Aquele likezinho gostoso Maroto Que a gente tanto gosta Se inscrevam no canal Tem mais vídeos De cuidados com a pele Aqui no canal Ativem o sininho E me sigam Nas redes sociais Então é isso Muitos beijinhos Fiquem com Deus E até a próxima Amiguinhos Espero que no próximo vídeo Eu esteja com a voz Melhorzinha Muitos beijinhos Fiquem com Deus Até a próxima Amiguinhos Tchau Tchau, tchau Fui Tchau